Bem, a Amanda Nara conta pra gente que Marina Rui Barbosa está de novo à fé, conta pra gente. De novo à fé e foram vistos juntinhos na noite de ontem, saindo de um restaurante, meu amor. Estavam lá todos maravilhosos, inclusive até os fãs estavam na porta do restaurante, aguardando, esperando o casal sair do restaurante, porque estava todo mundo alvoroçado pra saber quem é esse boy magia. Temos aí o vídeo, teve até como exclusividade do colunista Léo Dias, ele apurou esse vídeo, filmou tudo, chegou na coluna dele. E aí o que acontece, gente? Marina Rui Barbosa, que já veio de um casamento bem conturbado com o Alexandre Negrão e tudo, ela está assim, querendo um novo romance, querendo um novo amor. E aí ela foi vista, deixando o restaurante em São Paulo, acompanhada. E pra quem quer saber quem é este novo a fé, este novo amor de Marina Rui Barbosa, ele se chama Abdu Faris, pelo menos assim eu acho que se pronuncia. É inglês, ele? Ele tem 39 anos e é descendente de libaneses, de libaneses. E de acordo aí com a coluna do Léo Dias, ele nasceu em São Paulo, é empresário e cofundador de uma empresa que conecta distribuidores e fornecedores do varejo. Ela tem um biotipo, não tem? Um cara bi, 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 bilionário, muito rico. Esse cara lembra o ex dela, o Negão? O Alexandre Negrão. O Alexandre Negrão. O Alexandre Negrão. Eu acho que ela tem um estilo de boy que ela gosta. Um biotipo. Um biotipo, né? Então tá aí, novo amor de Marina Rui Barbosa. Muita gente já expôs até o rosto do empresário. Ela gosta disso. Então... Não, eu acho que deu certo aí ser milionário, né? Porque a Marina Rui Barbosa, ela é bem rica, ela já nasceu... É uma atriz que já nasceu em Bêncio de Ouro. O avô dela, inclusive, né? Ele foi diplomata. Então, assim, é uma pessoa bem importante, uma família muito conhecida no Rio de Janeiro. Então, deu muito certo, né? Os dois aí vão poder fazer os mesmos programas juntos. O dinheiro que ela tem, ele tem também. Então, deu muito certo. São ricos iguais. São ricos iguais. É, vão passar muito bem nas Maldivas.